Olá amigos, hoje eu quero apresentar para vocês a minha mais nova aquisição da minha marca preferida, que é a Dewalt Comprei um brinquedinho que eu estava querendo adquirir há muito tempo, estou muito feliz, muito contente, quero dividir essa alegria com vocês Aqui está minha mais nova aquisição, estou muito contente, nossa, estou contente de mais dar conta com essa minha aquisição Vamos ver do que se trata, né? Bom, essa é a DCD 996, ela é uma parafusadeira furadeira, furadeira parafusadeira E ela é muito top, é muito top É muito legal essa parafusadeira aqui, é o que há atualmente, na minha opinião, o que há de melhor no mercado Ela é muito, mas muito, muito legal mesmo Aí, a bateria, acompanhando Muito legal Ela tem três níveis de luz e iluminação aqui Essa aqui é forte, muito forte e para cegar Ela é muito legal Vamos fechá-la aqui E outra que eu adquiri também é essa aqui Que é uma parafusadeira, a DCF887, da Dewalt também Feita nos Estados Unidos, no meio de uso, não é feito na China E é uma pequena monstrinha Pensa numa maquininha boa mesmo Levezinha, não é pesada Muito, muito, muito ergonômica É uma pegada boa Olha o tamanzinho dela Pequenininha Muito, muito bom mesmo Ah tá E eu comprei mais no kit, né Vem mais essa bateria aqui, flex volts, 60 volts Que vem junto Tem três LEDs aqui E essas baterias aqui Essa bateria flex volts No caso a outra também Quando ela tá carregada É só apertar aqui que ela Acende aqui, um, dois, três Então ela tá com 100% de carga Muito legal E acompanha esse carregador aqui Que é o DCB118 Carregador muito, muito bom mesmo Muito top Deixa eu ver o lado aqui A parafusadeira ele vem com esse suporte aqui Que é pra facilitar no Quando vai furar o concreto Uma pedra Algo mais bruto Isso aqui ajuda muito mesmo Vou prender aqui E aí Bacana E, opa Tem mais esses pecinhos aqui Que é o que é pra colocar do ladinho aqui Pra colocar no cinto Carregar a ferramenta no cinto Isso é aço Não é alumínio O material muito, muito bom mesmo O material de primeira E outra coisa que eu comprei Que é pra utilizar Nessas ferramentas aqui É esse kit aqui, ó Esse kit de 40 peças Da Dewalt De bits aqui Pensa num kitzinho bom Esse é muito, muito bom mesmo Olha só Tem esse aqui, ó Que é interessante Olha só que legal Depois eu vou abrir ele Eles e utilizar Pra ver como utiliza Qual a função de cada um Mas olha só que legal Olha o tamanho desse aqui Tanto que é bacaninha Quer dizer, é muito bom esse kitzinho aqui Acompanho Umas manuais Normal E uma bolsinha da hora Pensa numa bolsinha bacana Essa bolsinha aqui, ó Super resistente Tem uma Aqui em volta Aqui assim, ó Tem uma parte de metal aqui Material muito, muito bom mesmo Super resistente Deixa eu colocar aqui Ficar por aqui por enquanto E agora eu vou pesar A ferramenta Só pra gente ter uma ideia De peso Ainda não sei A única coisa que eu sei É que é leve Não é muito pesada não É legal É um peso bom Então vamos pesar Primeiro a parafusadeira Individualmente 916 gramas Parafusadeira Ela com a bateria Flexvolt Ela pesa 1,951 gramas Quase 2 kg Quase 2 kg Mais um Legal Vamos pesar Vamos pesar Ela com a bateria Pequena Que é Que normalmente Vem mesmo Vem com o peso dela Bom, com essa bateria Pequena aqui Ela já fica Com 1,266 gramas Já é bem mais leve Levezinha mesmo Dá pra trabalhar Legal Não tem problema nenhum Agora vamos pesar A DCD 996 Parafusadeira 1,384 gramas É leve Não é muito pesada não Eu Particularmente Não achei que seja Muito pesada não Agora vamos ver Com a bateria Flexvolt Bom, aí vai pra 2,560 2,570 gramas É um peso inconsiderado Vamos fazer o teste Com essa outra bateria Aqui, essa pequena Para ver quanto é que fica Bom Deu 1,886 gramas Deu 1,886 gramas Ah tá Essas Essas parafusades aqui Elas são Bruxas Motor bruxas Não é escova Não é aquelas escovas De carvão Esses motores aqui São bem superiores Aqueles É o que há de mais Moderna atualmente Bom Tô muito feliz Com essas minhas Aquisições aqui Muito contente Muito contente mesmo Vou fazer uns vídeos Alguns vídeos Depois Utilizando elas Utilizando o kit Aqui E quero agradecer A um amigo Meu amigo Paulo Roberto E a sua filha Case Que foi quem possibilitou Que eu tivesse Essas Bzinhas Hoje aqui Em mãos Valeu Paulinho Valeu Case Muito obrigado mesmo E é isso aí amigos Vou Acompanhe os próximos vídeos Que eu vou testar Essas duas minhas Que é a exaustão Pra gente ver se Realmente É boa mesmo Acompanhe os próximos vídeos